Música Boa tarde, tudo bem? Bom, primeiramente muito obrigado pela presença de vocês, essa tarde de sexta-feira gostosa, e a gente sabe que não deixa de ser um investimento de tempo estar aqui. Então, muito obrigado pelo tempo dispensado. Queria agradecer também a livraria Martins Fontes, que há cinco anos nos permite utilizar esse espaço. E hoje a gente está fazendo o último curso breve desta série, que hoje no PC, nós propomos, nós da Escola Paulista de Psicanálise, nós propomos, de analisar o decálogo, sobre duas vertentes, sobre dois pontos de vistas. O primeiro deles, a obra do Kieslowski, vocês ouviram anteriormente o último capítulo, de uma obra somada ao decálogo, e também, como também não poderia deixar de ser, o próprio decálogo, vivo. Então, os dois nos fazendo uma visão binocular, e juntas, podem ser sobrepostas. Mas hoje, também, a gente queria chamar a atenção para um artigo que comemora, nesta data, neste ano, 60 anos de publicação, que é a ideia de gratidão de Melanie Klein. E como, na escola, nós temos o Instituto Melanie Klein, essa é uma das obras mais importantes para nós, da Escola Paulista. A gente tem, se não me engano, este ano, na quinta jornada, que vai ser 17 de novembro, o tema vai ser gratidão. Em referência, também, ao texto, em vez de gratidão, de Melanie Klein. Já fica aqui o convite para a nossa jornada, 17 e 18, sexta e sábado, onde a gente apresenta uma série de trabalhos sobre esse tema, inveja e gratidão. Não somente sobre esse tema, mas, principalmente, sobre esse tema. Então, o tema da palestra de hoje ficou inveja, gratidão, inveja, cobiça e gratidão. A gente colocou a cobiça, porque, muitas vezes, se confunde a inveja com a cobiça, então, para a gente deixar claro uma diferença entre uma coisa e outra. Porque não existe inveja branca. Inveja branca é coisa de brasileiro. É, é branca. Não existe essa conversa de inveja branca. velho é sempre, né? Ruim. Além do que ficar falando de coisa branca, coisa preta, hoje em dia, é deselegante. Então, coisa de brasileiro, essa coisa de inveja boa, inveja branca, tudo coisa, isso não existe. Então, hoje é o tema da nossa palestra. A gente pede para que vocês desliguem seus celulares, e vocês vão ficar olhando seu celular hoje, hoje ou agora, pelo menos, a ser que seja uma coisa muito urgente, mas que ele não toque. E quem vai comentar sobre esse tema é o Marcos Fernando Capelli, que é psicanalista formado pela escola, paulista de psicanálise, e membro do Instituto Melanitar. E ainda de Ramos, é professora graduada em Letras, pós-graduada lá do Censo União dos Cursos Superior e Cébio em Linguística, em Ensino de Línguas, atualmente leciona em Língua Português, Espanhol e Literatura, há uns 3, 4 anos, 5 anos, melhor de me falar na idade, quanto melhor não, é a nossa colaboradora também. Uma questão importante, que eu já vou avisando desde já, vai passar uma lista ao final da segunda apresentação, para quem quiser o certificado, tem que mandar um e-mail para a escola, fale conosco, arroba psicanalise.com, solicitando o seu certificado. Tem que assinar a lista e enviar o e-mail. porque isso, não porque a gente é mal, ou a gente gosta de burocracia, mas porque chegue para vocês com o nome certinho, no e-mail certinho. Então, vocês mandam o e-mail com o nome completo e fica garantido que vão receber o certificado sem nenhuma falha. Porque no começo era a sua lista, ficou terrível isso. E é isso, e eu passo a palavra ao papel. Tim D'Ampré. Depois de termos assistido a dez episódios da série Recalos, algumas palavrinhas ficam na memória. Tim D'Ampré, na verdade, não é boa tarde, é bom dia, mas é uma palavra que foi muito repetida em todos os episódios. Como estarão as coisas ali? Bom, o escopo da minha exposição, primeiro vou falar um pouquinho sobre o conceito, não tanto de cobiça, mas vou me concentrar mais na parte da inveja, depois fazer alguns comentários sobre o filme e sobre o livro. Eu coloquei o livro aí com o livro a maiúscula, depois vocês vão entender o porquê. E por último, no caso clínico. Vamos lá. Concentuando cobiça e inveja, o Ale já comentou brevemente aqui, na apresentação que ele fez. Cobiça, nós podemos entender como sendo o desejo por aquilo do que não lhe pertence. E a inveja é não querer que o outro tenha. O invejoso, ele não suporta a fruição alheia. É, até para imaginar às vezes, às vezes, algumas serras de um bebezinho com seus brinquedinhos, de repente, um outro bebê com um brinquedo quebrado, larga todos os brinquedos ótimos dele, porque o outro está ali contente, vai dar, né, que é do outro. O outro não pode estar contente. ele precisa ter aquilo que o outro tem, fantasia, que o outro está tendo ali uma fruição da qual ele mesmo talvez não seja tão capaz assim de ter. E é nesse sentimento, no sentimento de inveja, que eu vou concentrar aqui na exposição de hoje. Conversei com a Índia agora há pouco, a gente meio que teve uma sintonia, vou focar mais na parte de inveja, na exposição dela na parte da cobiça. Há quem diga que a cobiça combinada com o ciúme, e aqui o ciúme entendido como o querer manter aquilo que a gente tem. Uma cobiça combinada com o ciúme resultaria na inveja. Então, a inveja seria o quê? Uma forma de cobiça turbinada, talvez? Estranho isso, né? Ou será que a inveja se coloca muitas vezes apenas oculta sobre uma capa de ciúme, ou sobre uma outra capa qualquer? Há quem diga que a inveja é um sentimento envergonhado, ninguém gosta de admitir que sente inveja de uma pessoa, enfim. então, o que é que nos leva a criar camadas em cima deste sentimento e repetirmos ele em diversas situações sem preceder e como é que a gente arrasta esse sofrimento nos nossos relacionamentos. Bom, justamente nesse artigo que o Adé citou, Inverge e Gratidão, ela comenta o seguinte, que a inveja é o sentimento raivoso de que outra pessoa possui e desfruta algo desejável, sendo o impulso invejoso o de tirar este algo ou de estragá-lo. Além disso, a inveja pressupõe a relação do indivíduo com uma só pessoa e remonta a mais arcaica e exclusiva a relação com a mãe. E ela diz mais, ela diz assim, considero que a inveja é uma expressão sadiporal, e aí sadiporal a gente associa a questões de voracidade, e sadipanal, podemos associar questões de controle, necessidades de controle, de impulsos destrutivos em atividade desde o começo da vida e da base constitucional. Às vezes, cria-se uma discussão em meios psicanalíticos sobre quais os limites entre a capacidade do sujeito suportar por conta de questões constitucionais ou até que ponto o ambiente influencia. ela destaca isso. A inveja é uma expressão que entra em atividade desde o começo da vida e é de base constitucional. E fazendo um pequeno parêntese, fugindo só um pouquinho da psicanálise, ou talvez fugindo bastante, quando a gente sente aquela inveja que nos faz desejar em meios materiais, status, enfim, beleza de outra pessoa, existe uma área no nosso cérebro que é ativado e é responsável por processar sensações de dor física ou emocional. Isso segundo um estudo feito pelo Instituto Nacional de Ciência Radiológica do Japão. Esse parêntese aqui eu faço porque eu gostaria de resumir dizendo que inveja dói, portanto. Se a área é responsável pelo sentimento da inveja é identificada como sendo também uma área que é a mesma que processa a dor física, a gente pode dizer que inveja dói. mas tudo bem. O bebezinho quando pequeno ele não tem muita ideia então da diferença entre ele e o resto do mundo tudo é ele. Ele é a mamãe portanto é a mesma coisa, o seio que alimenta é a mesma coisa e num dado instante o que acontece? Ele percebe porque o seio falta enquanto ele está sendo alimentado está tudo bem mas quando ocorre a falta desse seio ele percebe que não está mais ali para ele servir. Ou seja ocorre uma frustração mas a frustração não tem exatamente uma relação direta com a inveja a frustração tem a ver com o sentimento de ódio porque nesse instante o bebê vai fazer uma cisão o seio bom que o alimenta e pelo qual assim conceituado ele despertaria os sentimentos de amor porque ele dá prazer e aí ele cinge aquele seio nutridor entre o seio bom que o atende e o seio mal que ele passa a odiar. Mas bem o bebê sobrevive a isso e vai ter outras experiências também hora de prazer hora de ódio hora de prazer hora de ódio e sobreviver a essa frustração pode mudar no instante não por causa da frustração em si mas enfim pode num determinado instante ali mais pra frente acabar resultando na percepção de que eu não sou autossuficiente não de forma elaborada mas de forma de beber que não tem nem sequer linguagem a percepção inconsciente de que não se é autossuficiente e aí o bebê passa a desejar a capacidade criativa daquele seio nutridor ou daquela mãe pra que ele mesmo pudesse fazer isso e não depender de uma coisa que não é ele então nesta falta entre os impulsos sadiporais de voracidade ele quer sugar e suga com mais voracidade com mais força isso tudo começa a se desenvolver e é como se sugar vorazmente ali naquele instante estivesse meramente aflatando uma necessidade mas é só isso né tem uma uma gratidão não é possível elaborar nada respeito ainda numa fase tão arcaica da vida e se isso permanece de alguma forma enraizado esse horror a dependência é justamente a tradução da própria ingrede existem modelos que foram concebidos como por exemplo o modelo de pais combinados o seio o pênis o seio o nutridor o pênis que eu falo que tudo pode em que o bebê então ele uma fantasia inconsciente tem a figura dos pais assim combinados algo muito poderoso e ele mesmo não pode nada o próprio bebê uma outra fantasia um outro modelo também com base na fase feminina onde se presta atenção na criança a capacidade que ela tem de produzir bebês e de produzir leite e aí a inveja da criança implica em tentar roubar essa capacidade da mãe dado que ela percebe o desnível ela pode eu não posso ela pode algo que eu quero e eu não posso eu dependo eu não tenho condições não tenho capacidade para isso bom e é interessante assim porque eu invejo o que o outro tem mas eu ignoro que o outro também é um ser desejante ele também depende o fantasia que ele está ali fluindo fantasia que ele está fluindo de ver si porque ele é ou porque ele pode mas eu esqueço que aquela própria fruição do sujeito não depende apenas dele próprio eu não paro para pensar nisso de repente para que eu possa usufruir da minha vida eu preciso aceitar a minha condição de dependência é a minha indicação só assim para poder aproveitar só assim para poder fluir verdadeiramente entender quais são meus limites as minhas possibilidades e aproveitar aquilo saber que eu não posso tudo então aquilo que eu posso eu faço aquilo que eu recebo eu serei grato defesas contra a inveja deixa eu ver aqui como é que a gente se defende desse sentimento de inveja nesse artigo da Marilyn Klein ela mesma comenta que seria praticamente impossível descrever a totalidade das defesas porque existem tantas mas era ali com alguns imagina então um adolescente que sai para uma barradinha fica até mais tarde de repente acabou não tem mais ônibus para voltar para casa ele tem um dinheirinho ali mas é insuficiente para o táxi ele não tem cartão de crédito mas ele tem um telefone telefone que aliás não foi ele que comprou ele ainda não parou então ele olha para aqui ele fala pois é meu pai e minha mãe nem queriam que eu saísse mas eu fui sair porque afinal de contas eu posso eu já sou grande não sou mais criança então saio vou vou tá bom mas aí acabou o o que eu faço não posso pegar táxi não posso pegar Uber porque não tem dinheiro não tem cartão de crédito então vou pegar meu telefone e vou ligar para os meus pais e vou ter que fazer ele sair de casa para vir me buscar não 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 vou fazer isso não vou dar o braço para você e assim tem alguns coleguinhas meus que eu falei para eles em sindicato não depende dos meus pais não eu vou faço acontece então vou sair daquele lugar no centro da cidade vou caminhar a pé umas duas horas e meia até que eu consiga chegar lá em casa pai e a mãe de repente estão lá assim em si não é graças a Deus chegou em casa eu entrei não mas eu também só posso vocês estão aí de poder né de plantar um esperto então a defesa contra a inveja do horror a dependência dessa ilustração seria justamente é mostrar-se potente mostrar-se potente fazer alguma coisa e quem sabe também fantasiar que está provocando a inveja em outras pessoas meus colegas vão saber eu aposto eles vão pagar um pau para mim né esse cara aí ele é bom então uma das defesas contra o sentimento de inveja é justamente de fazer algo para despertar supostamente a inveja dele e se vocês perceberam né no convite lá no facebook tinha uma frase que dizia o seguinte a coliça é irmã da inveja e prima do orgulho e da verdade vai bem para essa ilustração aqui né do jovem adolescente a ponto de que se de repente este jovem que decidiu voltar para casa de repente toca o telefone dele é o pai então sabe o que eu passei aí na casa da avó que é até mais tarde é ali perto eu posso passar de onde pegar tá saindo já tá bom tá bom pai é vou saindo já também você vai perto vai caminho então beleza é que bom né que bom que você pode me levar para casa perceba que esse que bom que você pode me levar para casa resolveu a necessidade de ir para casa o que não significa resolveu uma necessidade mas não há o reconhecimento por aquilo porque ele foi com raiva que droga tá vendo eu cedio né eu paro de ir para casa então não é o fato de as vezes a pessoa aceitar também alguma coisa que implica necessariamente digamos assim devlagrar né um sentimento de verdade a gente pode pensar também num outro mecanismo de defesa contra a inveja que é fuga para um outro objeto o indivíduo depende da mamãe até o ponto em que ele não suporta mais isso e então corre o pai a minha mãe não agora meu pai a conta com a minha mãe tá muito alta vou mudar de provedor até o ponto em que também a conta com o pai começa a aumentar e aí eu vou correr de provô para a foto vou correr com um amiguinho com um tio sempre tem aquele tio legal né que o pai e a mãe não levam para passear mas aí tem um tio ou uma tia solteira ah vamos lá comigo a gente passeia a gente levar para o jovem tio legal né que leva um bachonete e tudo mais mas não resolve a fuga para um outro objeto é também uma forma da gente se defender desse sentimento de inveja ocorre que estando ali e não sendo elaborado para cada fuga sempre haverá uma segunda uma nova transferência né deste tipo de de modo de se relacionar aí depois transfere para o amiguinho transfere para o amado para a esposa e por aí vai e há também a inveja do ser o bom que gratifica porque a fantasia né que existe de que amamentar é um dom inatingível para esta pessoa então por exemplo as sessões de psicanálise pode acontecer do analista oferecer né uma interpretação para o paciente o paciente fala alguma coisa o analista está me parecendo o que? assim e o paciente o paciente para pensa acho que faz sentido legal acho que faz sentido até que um tempo depois não necessariamente em outras sessões pode acontecer na mesma sessão do paciente ele fala assim então né meu legal faz sentido mas caramba hein você falou isso daí de uma hora meio torto você demorou tanto para falar isso ou sua fala foi muito longa meio difícil de eu entender ou então sua fala foi curta demais você não está você analista não está me dando a devida atenção porque você quis ser simplista quer dizer é nesse momento que o paciente inconscientemente começa a ter uma certa inveja na capacidade do analista de enxergar algo que ele próprio não enxerga e que tem a ver com si mesmo então ele vai fazer qualquer coisa para destituir a capacidade do analista você falou legal mas não não veio talvez num tom de voz que eu gostei você está me julgando e começa a se defender disso e o mecanismo de defesa que entra em ação portanto aqui é a desvalorização do objeto como ataque ou sei o bom e é por isso que nesses casos assim o paciente ele tem dificuldade para introjetar aquele objeto bom que foi oferecido ele pode inclusive mais tarde até se sentir culpado por ter atacado o analista e e não se sentir digno daquele benefício que lhe foi oferecido me fez pensar mas aí eu fui lá e eu tava com boba de perica ou às vezes realmente um comentário rude mas passou uma semana eu fiquei pensando o que o analista falou e agora filho da mãe é verdade e pior é que não tem muito acho que a minha casa caiu mesmo é isso minha casa caiu para fugir desse sentimento de culpa talvez então o próprio paciente depois irá continuar negando negando e atacando senão o analista a própria psicanálise não é senão pode ir à psicanálise não não vai ter como ter um tratamento e aí o que é ao invés de capacidade do analista por questão de uma negação o mecanismo de defesa de negação acaba se formando até uma negação do próprio tratamento com qualquer analista que seja e a pessoa não foi capaz de suportar aquilo coisa que a psicanálise não tem como fazer o paciente ele tem que suportar não é possível conferir essa capacidade que ele tem que desenvolver e não suportar é o paciente que acaba tomando outros pontos então vamos imaginar também uma outra situação aqui por exemplo um relacionamento com o gerente de banco envolve din din né aí de repente o sujeito está lá tem um bom trabalho a pontinha dele vai engordando recebe o telefone do banco ou vem tomar um café comigo esse cara quer aí chega lá tem um investimento assim assado para você mas é esse negócio para mim é complicado o negócio meu é poupança tá bom mas aí eu te ofereço uma aplicação que vai render um pouco mais da poupança e não é tão arriscado assim não tem risco o seguro é este você vai ganhar um pouquinho mais não mas tem que pagar imposto mesmo pagando imposto você vai ganhar um pouquinho a mais do que a sua poupança mas você está fazendo isso porque você quer atingir sua meta você quer ganhar dinheiro em cima de mim bem eu sou pago pelo banco para oferecer produtos que façam os clientes terem um pouco mais de dinheiro nas suas compras enfim o cliente do banco ele vai fazer também de tudo para não entendendo o assunto finanças refusando-se a parar para pensar um pouquinho e entender como talvez ele pudesse melhorar a sua sua renda para ter melhores juros porque ele acha isso uma coisa complicada então o mecanismo de defesa que entra nessa hora pode ser a desvalorização do próprio self olha eu não entendo o assunto é muito difícil para mim então não talvez ele inveja aquela capacidade aquela articulação da pessoa que está ali oferecendo alguma coisa que ele próprio tem dificuldade de entender então ele se destitui e fala não 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 quando na verdade ele vai levantar tomou seu cafezinho vai sair pela porta do banco e fazer assim por quê estou deixando de ganhar um pouco a mais por quê é um mecanismo de defesa a desvalorização do próprio self então em resumo a gente vê que são mobilizadas mesmo sem número de defesas essas são só algumas são exemplos meramente investigativos de ataques à criatividade do outro o outro tem o poder de gerar alguma coisa de criar alguma coisa que eu não tenho condições ou mesmo adulto que já tendo condições acredito que não posso desenvolver tudo isso motivado pelo sentimento de inveja falando claro então um pouquinho sobre o filme eu pensei algumas cenas aqui e elas não são parte do enredo principal são situações marginais do filme que talvez passem até despercebidas então por exemplo bem no comecinho do filme a gente tem uma cena em que o irmão mais velho ele abre o armário na casa do pai e ele encontra alguns recortes de jornal ele olha e fala poxa parece que o pai ele colecionava coisas né com você meu cara irmão mais novo Arthur acho que o pai gostava bastante de você isso quase não aparece no filme assim como em sessões de análise tem coisas que passam batido a gente não percebe se não tiver atento isso aqui foi no comecinho do filme às vezes no comecinho de uma sessão ou mesmo no comecinho de um tratamento tá tudo lá pra ser visto que a gente não vê o pai então acho que ele gosta de ser artista pô legal né um pouquinho mais adiante o Arthur chega pro irmão mais velho e diz assim então é pô leva lá um disco meu pro teu filho né acho que ele vai curtir e o que que o irmão responde é meu filho já não é mais criança então eu tô meio que instituindo a capacidade do do outro chamando talvez o trabalho dele como sendo algo infantil pouco interessante pra um adulto e né mas criança talvez não vai se interessar muito não sendo que um pouquinho mais adiante vai lá o disco o pai entrega pro menino ele recebe o disco e fala caramba tem até autógrafo e olha que adulto esse menino né como adulto ou como não criança é este menino então percebam que é um caso que passa completamente batido não tem a ver com o cerne do episódio mas eu achei interessante o fato justamente de passar batido porque muitas coisas que às vezes passam batido em sessões de análise e elas vão sendo repetidas às vezes sutilmente uma sessão uma outra que vai ser um quarto até que depois de um tempo pode surgir um caso um pouco mais evidente e você fala parece que isso daí tem alguma coisa a ver com inveja e a pessoa não mas eu nunca falei de inveja com você né sendo que nas mínimas coisas às vezes isso aparece é uma coisa que me chama a visão bom aqui também tem uma outra cena eu acho que é só aqui uma outra cena também que me chama atenção foi um mais jovem agora vou concentrar minha primeira descrição se concentrou no irmão mais velho uma suposta inveja apenas uma hipótese e agora vou me concentrar no irmão mais novo um dado instante ali que ele está conversando com o irmão mais velho esse irmão mais novo ele pergunta assim então espera como que esse negócio das pessoas só quererem ganhar as coisas quererem sei lá vai tentar entender que não entende muito como é que as pessoas querem ganhar as coisas porque as pessoas fazem tanta coisa se mexem tanto para ter as coisas e não entendendo ou falando o que não entende ele vira para o irmão e fala eu acho que você deveria saber como é você é ganancioso o que as pessoas o que as pessoas são capazes de fazer eu não sei você deve saber eu não consolo você é ganancioso e depois que é revelado a fortuna inerente à herança que eles receberam o pai deles o que acontece esse irmão mais novo vai falar com o negociante de selos e aí ele arma um plano para falar com o dono da loja lá de selos até bem elaborado vai bem armado vai conseguir uma coisa e o próprio vamos dizer assim espertalhão aqui expert em maracotárias ou em fazer coisas legais e ilegais para ter as coisas ele reconhece o seu irmão não é tão esperto como você porque você é um cara preparado e você gosta e vai atrás quer dizer então parece que aquela primeira declaração do Arthur de que não sei eu sou um cara tão puro eu curto rock eu tenho minha banda mas olha só o que subjaz por baixo disso talvez toda uma capacidade ali desejo de querer e ser capaz de fazer o que quer que seja não é também outras coisas você é denuncioso mas acho que eu consigo ser mais essas foram duas cenas que eu considero assim fora do que não é um texto principal talvez mas que me chamaram a atenção bom eu tinha dito que eu faria comentários sobre o filme que foram estes e também sobre o livro que eu coloquei em letra manúscula em respeito a este livro chamado Bíblia dois cursos breves atrás eu também fiz uma exposição aqui e eu usei exatamente essa mesma história só figurinha que eu escolhi uma melhorzinha mas a história é a mesma foi no curso breve sobre não levantarás falso testemunho então trata-se da situação onde uma senhora recebe uma outra em sua casa esta senhora tem um filho recém-nascido que colocou ele para dormir no berço do lado da cama dela esta outra dormiu junto com o bebezinho dela no dia seguinte ela tinha esmagado o filho e morreu o filho dela morreu eis então que esta mulher olha o filho da outra e diz esse menino é meu o seu está morto porque ela foi lá e trocou os bebês ela pegou o filho dela morto colocou no berço este ela pegou para si e claro a mãe do menino vivo foi contestado e foi levado então diante do trono do rei Salomão o rei Salomão que é uma figura que era o homem menos sábio do mundo sim ele era o homem menos sábio do mundo porque ninguém em sã consciência pede algo que já tem Salomão foi alguém que pediu sabedoria ele sempre pediu sabedoria porque ele não tinha sabedoria nenhuma e com isso ele acabou recebendo este dom da sabedoria e tornando-se um homem muito sábio se não por saber de fato as coisas como a nação mais ao menos do que fazer diante do não saber ora duas mães um filho quem é a mãe? não tem como saber eis então que depois de refletir um pouco ele falou legal então já que as duas estão penteadas pega uma espada arrasta a criança no meio da metade para cada um já que as duas são mais a atitude desta que havia perdido o filho foi bom se é assim o senhor é sábio o senhor é o rei então assim seja e a mãe que seria a mãe verdadeira disse não pelo amor de Deus não faz isso entrega a criança para outra mas não mata lá naquele curso breve a gente via comentado que esta aqui apesar de ter negado a sua maternidade ela havia dado um verdadeiro testemunha da sua maternidade ao impedir que a criança morresse e esta ao não ligar para a criança havia então sido desmascarada pois bem o nosso foco havia sido o testemunha mulher se esse filho não é meu também não vai ser seu já que o meu filho morreu e tem essa outra criança tão linda e disponível você não vai ser mãe dela não porque é o que você eu vejo que você tratava dele também cuida dele tão direitinho tão bonitinho não é meu mas se não vai ser meu não vai ser seu também então pode cortar também seria um caso que eu entendo como sendo motivado pela inveja muito bem caso clínico diferentemente da minha última exposição que eu havia comentado sobre o meu primeiro paciente este é de um paciente recente aliás o relato que tem aqui é de uma notícia que ele trouxe para a sessão que teria se passava essa semana portanto vamos lá ele é um rapaz de 30 e poucos anos ele é graduado e vive com os pais então paciente sabe aquele Dudu Camargo na hora que ele falou isso eu pensei falou dele eu não sei quem é Dudu Camargo então eu vi na internet que ele foi demitido do jeito que estava escrito na manchete eu pensei que tivesse sido mandado embora do SBT mas na verdade ele foi mandado embora de uma emissora de rádio que também trabalhava trabalhava porque o cara nem aparecia no estúdio para gravar o telejornal vive na balada e fazia o mesmo no rádio bem feito curioso que ele trouxe isso bem no final da sessão e é um assunto que não tinha nada a ver todo o outro conteúdo que havia ao longo do lado da sessão toda isso apareceu no finalzinho analista bem perdido você inicialmente pensou que ele havia sido demitido da TV era isso mesmo que você gostaria que tivesse acontecido paciente já sei lá acho que não faria falta nem esse cara é um bócito analista silêncio hoje o tempinho o paciente fica imaginado puta merda o cara dele é mó grande joga fora um trampo desse queridinho do padrão e se queima analista joga fora um trabalho como esse paciente é putz até gostaria de trabalhar em rádio não deve ser uma coisa tão difícil deve ser até legal dependendo da rádio eu acho que até dá pra tirar uma boa grana analista você gostaria de trabalhar em rádio e ganhar uma boa grana paciente sabe eu já pensei muito nisso sei que tem que ter os cursos que eu acho que esse futuro não tem é eu acho até que esse futuro não tem os tais cursos a não ser uma formação talvez não acabada em jornalismo tá realmente destruindo o moleque aí nesse tal de rubir o moleque é novo mas tipo acho que seria um trampo legal já me imaginei trabalhando como locutor analista você crê que poderia fazer melhor aquele paciente com certeza analista por que isso tudo te incomoda paciente não sei isso ficou na minha cabeça aí eu lembrei agora analista alguma chance de você desejar estar no lugar dele e não estando criticado paciente silêncio mas assim não acho que ele é assim eu não queria estar de verdade no lugar dele negação né negação analista você disse que gostaria de trabalhar que já se imaginou fazendo esse trabalho que seria legal não seria tão difícil ganharia 10 viu cursos paciente tá mas não acho que é pra tanto né deu uma risadinha analista você trouxe esse material pra sessão expressou alguma indignação ou incômodo e diz não saber exatamente por que vamos tentar pensar num personagem que poderia incomodar-se com tudo isso que foi trazido o mocinho que deseja sair em defesa da donzela o bom trabalhador que não falta e não atrasa no trabalho donzela acho que faltou falar aqui deixa eu ver é acho que faltou transcrever um pedaço que ele fala que ele teria esse rapaz teria assediado uma atriz uma atriz menina no SBT faltou descrever um pedacinho aqui então você disse que gostaria de trabalhar em área que seja um mocinho que deseja sair em defesa da donzela o bom trabalhador que não falta e não atrasa no trabalho o cidadão de bem que não se entrega baladas notúrgicas que mais? paciente se eu entendi direito acho que é uma mistura de um pouco disso tudo não é uma mistura disso tudo é só uma mistura de um pouco disso tudo eu não saberia dizer qual personagem se sobressai na lista será que esses personagens aí eu falei pra ele de persona que significa máscara não estão agindo como máscaras que encobrem um verdadeiro ator e sua real condição paciente então mas que condição é essa? analista silêncio paciente será que é isso? tipo eu desejar ter do cara tem tipo inveja do cara aí foi ele que disse tipo inveja do cara mas eu não invejo o cara ele é um puta de uma vaca nesse instante eu fiquei silêncio e já estava acabando a sessão fizemos encerramento então vejam possíveis defesas aí negação não não tem inveja do caboclo não desvalorização do objeto tanto no conteúdo do manifesto atacando o próprio vamos dizer assim essa própria figura que ele trouxe do tal do Camargo e também atacando o próprio analista porque eu ali oferecendo e ele fugindo fugindo talvez não foi uma desvalorização do objeto talvez tão bem declarado foi uma negação mas quem sabe isso se transforme em uma desvalorização do objeto analista se em um determinado instante ele perceber que o analista estava vendo coisas que ele não havia percebido como tal agora se vê diante de um espelho a casa está caindo e o espelho não foi ele por que? teve que ser uma outra pessoa para fazer isso então eu acho possa ter havido também algum instante medo de que essa interpretação do analista fizesse sentido então aí eu fiquei pensando fiz a anotação aqui se essas situações forem recorrentes e já que Klein também afirma que essas situações elas são recorrentes mesmo é um exercício de várias e várias não vou nem dizer interpretações às vezes nem tantas interpretações mas apenas mostrar olha você está vendo o que você fez isso vai acontecer diversas vezes então imagina se daqui a um tempo esse paciente vem se defender mesmo como olha isso que você está dizendo não faz sentido não e aí em vez do babaca ser o tal do do camarco o babaca vai ser o analista ou talvez ele um dia possa se defender como nossa que interessante é mesmo ou se ele deu aí um negócio que eu não via uma espécie de gratidão que não é de fato ela pode ser ela pode vir a ser manifesta na fala mas que está apenas camuflando também o desejo dele de não vou falar isso aqui para não ficar mal na fita desse cara deixa e aí aquela inveja ela permanece resiliente e aí como defesa ele começa talvez a ficar mais esperto e se controlando para não trazer casos que possam ser interpretados como inveja embora agora se isto acontecer vai passar uma sessão para passar duas e vai aparecer independente do controle que ele possa fazer isso vai acontecer mas se vai acontecer ou quando vai acontecer o analista não sabe vai que ele já queira suspender o seu tratamento por um motivo qualquer o analista não sabe saber não sabe levando hipóteses então é o seguinte já eu finalmente aqui tem uma frase do Nelson Rodrigues que diz assim amigos verdadeiros não são aqueles que te acompanham nos momentos ruins de sua vida e sim aqueles que suportam o seu sucesso vamos pegar um exemplo assim do quanto que a inveja ronda nas nossas vidas ao perder o emprego conta comigo manda currículo que a gente de fato a gente se mobiliza para poder recolocar o colégio e tudo mais mas antes ele aliás esse cara ganhava bem vai ser difícil arrumar um emprego agora o salário que você tinha né mas conta comigo tá vou te ajudar e a inveja então ela se esconde atrás de outros nomes daqui a pouco ciúme é só ciúme ou ele oculta a inveja para nós é muito mais fácil assim entender ataques a algo ruim ou ao seio mau se vocês preferem e é esquisito falar de ataque ao seio bom é esquisito meu negócio é bom e eu vou lá e eu ataco colocados desta forma nesses modelinhos né modelos né a gente se põe a pensar e fala não é esquisito é talvez por ser tão esquisito por não fazer sentido racional mas por existir é que nos causa tanta perplexidade de saber que nós temos isso e de quantas pessoas sofrem com isso onde é que fica o muito obrigado por você cuidar de mim nessa história onde fica muito obrigado por você ter me feito e existir e nessa de ter me feito e existir estou falando necessariamente aqui da figura dos pais né já que os pais são os primeiros objetos em quem nós iremos nos apoiar para desenvolver o nosso psiquismo até isso né eu dependo deles para saber me relacionar para me desenvolver em minha capacidade de me relacionar com os outros então veja que é uma questão que envolve transgeracionalidade ser grato aos pais amar os pais por causa dele e apesar dele que também foi tema de um outro encontro nosso lá no começo do mundo e assim a gente tem uma coisa bem bonitinha olha que legal esta palavrinha agora não danke lá do verbo agradecer danke e denken do verbo pensar são tão parecidas uma palavra com a outra e Heidegger teria sido uma das pessoas que falou a respeito da proximidade da proximidade do danke do denken e aí por esta coincidência na grafia destas palavras no idioma alemão talvez tenha provocado algum insight será que dunken e denken tem algo mais a ver um com o outro do que somente na grafia e aí vem o insight dunken denken será que se eu for suficientemente capaz de agradecer eu também serei mais capaz de pensar o que dunken e denken podem ter de tão próximos um do outro imagine alguém de um alemão pensar a respeito para ter um insight ter um insight a esse respeito e aí a gente acaba fazendo aproximações a teoria de Mellon Klein sobre a questão da posição depressiva reconhecer que você deu uma mancada querer fazer a reparação reconhecer o outro se eu reconheço o outro se de repente eu dei uma mancada com ele é porque talvez ele não merecesse ele não mereceu porque talvez ele fez algo bom por mim eu fui lá e chutei o balde reconhecer ser grato posição depressiva elaborar pensar será então que sermos gratos melhora a nossa capacidade de pensar melhorando a capacidade de pensar de elaborar bom se depois de dez episódios da série de Kalo o Kieslowski estivesse aqui eu diria pra ele Dikoye que é obrigado em polonês de tanto ouvir de tanto ouvir algumas paradinhas a gente acaba escolhendo aquelas que a gente fica mais tocado como que os Kieslowski não estão aqui e como vocês estão aqui grande número inclusive prestigiando essa exposição o que fica é o meu muito obrigado obrigado e aí o